Senhoras e senhores, com vocês a Dança dos Nuevos. Senhoras e senhores. 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 O que você quer? Cheguei, 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 chegando no bar, entrando a boa toda E que se dane eu quero, mas é que se estoura Porque ninguém vai entrar pra me enviar A vida lá pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei, chegando no bar, entrando a boa toda E que se dane eu quero, mas é que se estoura Porque ninguém vai entrar pra me enviar A vida lá pode falar E que se dane eu quero, mas é que se dane eu quero, mas é que se дома é que se estoura Sabes que já chegou um tempo, meu amor, eu tenho que bailar contigo Di que tu mirada já estava chamando-me Mostra-me o caminho que eu vou Despacito Estirar o teu cuero despacito Deja que te diga tosas ao oído Para que te acorde se não estás comigo Despacito Quero desfrutar de abeus despacito Segundo as varelas de tu laberinto Queria ser de tu corpo todo o manuscrito Joga Brasil! Brasil! Vamos! Henrique Diego, eu tenho três E o dia de novo Assim é de Brasil E vem da casa dançar Na minha frente É bola que a gente entende Que a noite é nossa E a terra pura Aquele nome é a dor na sua Hoje eu te levo na casa Antes do sol nasce E vem lá pra mentir Eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da vida Tá bagunçado Ouvir o Malberto e você não me nega Hoje a festa lá em casa Só eu e você Tá bagunçado Só pra ver você Hoje a festa lá em casa Que a gente ainda tem a pressão Ela fica louca Louquinha Pede a pressão Hoje a festa lá em casa Só eu e você Tá bagunçado Só pra ver você Hoje a festa lá em casa Que a gente ainda tem a pressão Ela fica louca Louquinha Pede a pressão Vem, vem lá Que a festa só fica Mais gostosa ainda Vem me pedir a pressão Mas eu sou mais gracinha Vira o seu dançado Vem, vem lá pra mentir Vem, vem lá pra mentir Vem, vem lá pra mentir Aquele nome é a gente E revela que a gente se entende Vem, que a noite é nossa E a terra pura Tá vendo minha roupa na sua Antes a gente leva pra casa Antes de só nascer E tem nada pra mentir Eu não me dar a você Eu sei que você gosta Da bagunçado Um dia no mal É que você não me pega a nadar Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você Hoje a festa lá em casa Que a gente ainda tem a pressão Ela fica louca Que a gente anda em casa E tem nada pra mentir Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você Hoje a festa lá em casa Que eu despreendi a pressão Ela fica louca Poença Pois a festa lá em casa Só pra ver você Taca, taca Só pra ver você Beach Hoje a festa lá em casa Que eu despreendi a pressão Ela fica louca, louquinha, só nessa razão Hoje a beça ainda vai, só ninguém consegue Pra cantar a canção pra ver os seus bem Hoje a beça ainda vai, feliz, eu te amei ação Ela fica louca, louquinha, perto da razão Wolf, this is on-temps, go, whoa, oh, 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 oh